Fazer um flagrante aqui de uma pessoa sem noção, né, e ao mesmo tempo egoísta, eu te garanto que esse tipo de pessoa, assim, se fosse para incomodar ele, ele ficaria muito, assim, muito bravo, né, chegaria aí ao extremo aí de a parte com agressão física e verbal. É esse camarada aqui que parou, esse palha aqui, nessa via aqui, né, uma saída aqui e aqui sai o ônibus, carro grande, ó, tá vendo aqui, ó, que é o dos ônibus subir aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar aqui, aguenta aí, Marivaldo, que eu vou fazer um flagrante aqui, calma aí, ó, o baiano tá ali, ó, mano, então tá ali, ó, ali vem o ônibus. Vamos ver o caminhão, né, o caminhão é mais curto que o ônibus, ele vai curvar aqui melhor, tá vendo, ó, aí, ó, subiu meio fio, ó, beleza, ó, mas o ônibus, ele além de ser mais, é, comprido, o ônibus aqui, ó, ele vai subir aqui, e outra coisa, essa hora, ele é uma desvantagem do eixo tá pra trás, ó, ele já abriu bem muito aí, ó, ele foi mal, ó, o motorista vem alto, ó, tá vendo, ó, mesmo é que o tanto que ele abriu, ele vai subir aqui, ó, vai, vai pegar aí, ó, tá vendo, com o máximo que ele abriu aí, ó, tá vendo, então tá aí, tá aí um flagrante aí no camarada sem noção, né, no camarada aí. Ó, tá aí, ó, tá aí, ó.